Pessoal, vamos falar sobre a mensagem da filósofa gorda, a Malu Gimenez. Filósofa gorda é como ela gosta de ser chamada, ela fala que obesidade é um nome ruim. Gorda, tudo bem. Vamos entender o que ela diz aqui, porque na visão dela, gordura não é doença e isso precisa mudar a forma como a sociedade encara as pessoas gordas. Eu, como sujeito incluso nessa categoria, eu quero ver qual é a opinião dela e dar a minha opinião também. Essa notícia foi sugerida por Batman, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes de mais nada, vocês sabem, eu sou libertário, então acho que cada um deve viver sua vida de acordo com o que achar melhor, desde que você não agrida a propriedade privada de outras pessoas, meu amigo. A forma como você leva a sua vida é problema só seu, que não cabe a mais ninguém. Mas é inegável dizer que existem algumas coisas que a gente pode inferir de certa forma. Por exemplo, que você estar gordo é uma coisa que faz mal para a saúde. É algo que certamente leva a essa conclusão. Eu sei disso, todo mundo sabe disso. Enfim, vamos entender o que ela diz aqui. Filósofa gorda é assim que Malu Gimenez se autodenomina no livro Lute como uma gorda. Gordofobia, resistência e ativismo. E a preocupação que ela tem é dizer que a palavra obesidade é uma palavra gordofóbica. Porque obesidade seria uma doença. É engraçado isso. Eu sempre tive a visão de que chamar alguém de obeso ou obesa era uma forma mais delicada de chamar a pessoa do que chamar de gorda e gordo. Mas eu posso estar errado. Enfim, obesidade, segundo ela, é uma palavra gordofóbica porque gordos não estão doentes. Isso não é uma doença necessariamente. Eu acho que ela coloca de ponta que trata-se de um movimento que alerta que pessoas magras não são necessariamente saudáveis. Então, isso aí é verdade. Dizer que só porque a pessoa é magra ela é saudável é falso. Isso não quer dizer que a pessoa gorda também seja saudável. Não quer dizer nada. Talvez para você ser saudável, você ser magro seja uma condição necessária, mas não suficiente. Enfim, aí ela diz aqui que a gente tem que tirar o foco do nosso péssimo e colocar o peso, colocar como meta e focar na saúde. Eu não posso deixar de concordar mais com ela aqui. Eu acho realmente que, pelo menos para mim, né? De novo, eu sou libertário. O que faz você tomar suas decisões é problema só seu. Eu, do ponto de vista meu, eu estou até fazendo dieta agora esses dias justamente porque é a questão da saúde. Não tenho nenhuma pretensão de ficar bonitinho nem nada disso. Mas eu sei que você pode olhar por aí. Não tem muitos gordos velhos não, meu amigo. Você vê o pessoal mais velhinho aí, todo mundo magrinho. Por quê? Porque os gordos morrem antes de ficar velho, entendeu? Então eu não quero chegar nesse caso aí não. Quero viver muito tempo, encher o saco de socialista muitos anos ainda. Então, agora, é inegável que tenha essa relação. Todo mundo sabe que existe uma série de doenças. E não precisa nem muita coisa. Você percebe no seu próprio corpo, né? Quando eu estou muito gordo, eu sinto dor nas costas, eu sinto dor no joelho. Quando eu emagreço, o meu joelho já não dói tanto. As costas não dão mais problema. É uma coisa meio óbvia, né? Meio física. Seu corpo não foi feito para suportar essa quantidade imensa de massa que você está andando com ela, né? Enfim, aí ela está dizendo aqui que o peso em si é um marcador importante. Ou seja, eu acho que ela entende que a pessoa mais magra tende a ser mais saudável, né? Que ter excesso de peso é algo que faz mal para a pessoa. Agora, o que me deixa curioso é isso. É exatamente o que ela está propondo nisso daqui, né? Aqui, ó. Perdas em torno de 10% do peso trazem muito benefício. Ah, sim. 20% também. 30% também. Vai depender do seu peso. Se você está muito acima do seu peso, realmente, quanto mais você perder, mais benefício ele faz. Agora, o que ela diz que saúde é outra coisa. É ser tratada com dignidade e respeito. Aí eu fiquei na dúvida. Porque, olha só, é o que eu falo para vocês, né? Eu, há pouco tempo atrás, na época da pandemia, fui acusado por algumas pessoas de ser anticientífico. Porque, por exemplo, eu sempre disse que máscara não servia para nada e que isolamento é uma idiotice completa, que também não ajudou em nada. Ao contrário, piorou a questão da transmissão de uma determinada doença que houve aí há pouco tempo atrás, né? E me acusaram de ser anticientífico. Embora, como eu sempre deixo claro, eu acho que ciência implica em questionamento. Se você tem algo que não pode ser questionado, é um dogma. Então, não é mais ciência. Então, da mesma forma como ela fala aqui, eu concordo. Se ela acha que ser gordo não é problema nenhum de saúde, que não sei o que é lá, beleza. Ela tem o direito de achar isso. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Acho que, nesse caso, sim, é algo ruim, faz mal. Mas ela tem o direito de achar a posição dela, né? Quando a gente fala de ciência, evidentemente você tem todo o método científico, de pesquisa e coisa e tal. E existem estudos mostrando ambas as posições, tanto no caso dela aqui. Eu não sei se tem pesquisa dizendo que o gordo é saudável ou não. Mas, enfim, tem pesquisas dizendo muitas coisas por aí. Então, você pode questionar determinadas colocações, né? Se você não pode questionar, é dogma, não é ciência. Mas, enfim, agora o que eu fiquei curioso aqui, porque o que ela quis dizer com isso? Saúde é ser tratada com dignidade e respeito. E aí, eu discordo, porque saúde é você ter um corpo livre de doenças, um corpo que está funcionando de acordo com a previsão média, né? Ou seja, seguindo tudo certinho, sem nenhuma parte funcionando, sem nenhuma parte quebrada ou com problema. Isso que é saúde, né? Ser tratada com dignidade e respeito não refere a você. Saúde é um atributo do seu próprio corpo, independente de como as outras pessoas te tratam. As pessoas podem te tratar bem, mal, não sei o que lá, saúde tem a ver com só você, né? Você pode estar sozinha no mundo e ser saudável, ou pode estar sozinha no mundo e ser doente. É o corpo que vai dizer, não é interação com outras pessoas. O que ela está colocando aqui, eu confesso que eu não entendi. Saúde é ser tratada com dignidade e respeito. Talvez o que ela queira dizer é que o que incomoda a ela é que as pessoas tratam ela como sendo uma doente, né? E isso é que incomoda ela, né? Ela queria ser tratada como uma pessoa saudável. E, bom, é aquele negócio. A gente não tem, por definição, na ética libertária, isso é uma coisa muito importante, você não pode escolher como as outras pessoas te tratam, né? É lógico, a gente espera que todo mundo te trate com educação, mas tudo que você pode esperar na ética libertária é que as pessoas não agridam a sua propriedade privada, não agridam o seu corpo, não invadam a sua casa, enfim. Agora, mais do que isso, como as pessoas vão te tratar, isso daí, meu amigo, cada um vai decidir como vai te tratar. E eu acho que é isso que está talvez, é aqui que está talvez a confusão, né? Porque ela fala que gordos realmente acabam morrendo com mais frequência, coisa e tal. Ela entende o problema, ela entende que realmente você está acima do peso, você tem um risco maior de doença, né? E o que ela reclama é da forma como as pessoas tratam ela, né? E é aquilo que eu falo para você, na ética libertária você não tem o direito de escolher como as pessoas tratam. Aliás, eu diria que eu iria além. Mesmo na vida nossa, do dia a dia, você não tem esse direito, né? Existe uma série de leis acerca disso, né? Falando como as pessoas podem ou não podem tratar outras pessoas, mas na prática é muito difícil você conseguir mudar alguma coisa com isso daí. E daí a ética libertária, sendo um mínimo ético, um mínimo significa que de fato ela não pode querer estabelecer todas as normas, todas as leis, tudo, ela acaba fazendo, nem considerando isso. Se a pessoa te trata mal, você trata a pessoa mal de volta e pronto, né? Se a pessoa olha para você como doente, você olha para a pessoa como doente de volta e pronto, e deixa para lá, a vida que segue, né? Desde que ninguém esteja agredindo a propriedade privada de ninguém, pronto, né? Por exemplo, isso aqui eu concordo com ela, a consciência que se tem é que a gente deve tirar o foco do peso perfeito, se a pessoa ficar bonita e coisa e tal, é como meta e focar na saúde. Eu, é o que eu faço, por exemplo, meu foco sempre é saúde. Beleza, até porque eu já estou velho pra caramba, não faz muita diferença. Agora, de novo, eu acho que isso daí quem tem que decidir é a pessoa. A pessoa pode querer ficar bonita mesmo. É um direito razoável das pessoas querer ter uma aparência que agrade ao sexo oposto, ou ao mesmo sexo, dependendo da situação, que agrade a um potencial parceiro ou parceira na rua, né? Então, no final das contas, a decisão sobre o que você vai fazer, qual é o seu peso, tem que ser da pessoa. E a sociedade não obriga ninguém a nada. Essa visão de que, ah, não, mas existe uma pressão social e coisa e tal, não, meu amigo, pode até haver pressão social, mas desde que isso não possa agredir a sua propriedade privada, você é que vai decidir no seu corpo pra que lado que você vai, o que você acha razoável ou não, né? É engraçado esse negócio, né? Essas pessoas têm muito essa visão de que a sociedade obriga as pessoas. Não, a sociedade não obriga nada. Tirando o Estado, o Estado obriga, né? Porque o Estado aponta a arma pra você e manda você fazer determinadas coisas, tira coisas de você. Tirando o Estado, o resto da sociedade não tem problema nenhum. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.